Música Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo do meu canal Se você não conhece, esse é o canal Aprendendo Mais na Nerd Onde eu tenho várias aulas sobre Photoshop E estou também postando direto algumas aulas sobre After Effects, tá? Bom, se você é o cara, óbvio que você é o cara que quer aprender como criar stories animado Então eu tenho um curso especialmente do iniciante ao avançado O que eu quero dizer? Eu quero dizer daquele cara que nem conhece o programa Nunca mexeu no programa e quer aprender tudo Então eu vou deixar o link desse meu curso aí na descrição do vídeo, tá? É um curso muito prático, olha só Um dos anúncios que eu ensino lá Olha só Beleza? Pessoal, esse curso ele tá de 499 por 199,90 Mano, aproveita esse valor promocional, tá? Hoje em dia em média eu tô cobrando 80 reais por cada vídeo desse E se você quiser fazer esse vídeo comigo Se você não tá conseguindo fazer, quer contratar alguém que faça Pode me chamar aqui no Insta Arroba JadsonDesign que eu faço, tá? Enfim, eu cobro 80 reais por cada vídeo Então pensa aí, 199,90 Compensa você aprender ou não compensa? Então vai ficar no link da descrição aí O link do meu curso, tá? O curso, lembrando que é ministrado totalmente por mim, tá? E é isso aí E esse valor você não paga nenhum valor a mais Pelas novas aulas que vão sair ainda, tá? Vamos ao vídeo Eu vou fazer um anúncio hoje de um iPhone 7, tá? Eu vou pegar aqui essa imagem do iPhone Que eu já... Eu vou abrir ela no Photoshop Então eu vou criar um novo arquivo no Photoshop de 1000 por 1000... 1000 por 1200 Ou a gente pode pegar já recortado aqui, né mano? Do Gratis PNG Tem um site chamado Gratis PNG Que é um site muito bom, tá? É... Vamos lá, vou pesquisar aqui nele iPhone... Vamos pesquisar iPhone X, vai 8 Plus, beleza Não tá abrindo pra baixar? É... não tá abrindo pra baixar, né? Esse abriu iPhone 8 Plus A gente vai tá criando o anúncio Desse iPhone, né? Eu espero que fique legal Vamos lá Lembrando, pessoal, que a gente vai criar com ferramentas nativas Do After Effects Ou seja, você não vai precisar baixar nenhum plugin adicional Tá? Beleza É... eu já baixei uma imagem ali Sem fundo, né? Pra facilitar E vou criar aqui um novo projeto Esse projeto vai ser de 1920 de largura Por 1080... aliás, calma aí É o contrário, tá? Vou deletar aqui Nova composição 1080 em cima E 1920 de altura É... a duração Vou colocar aqui 0, 0 E aqui 15 segundos Copiem aqui Que é 15 segundos É o tempo do story lá do Instagram Beleza? E vou... taxa de quadros Eu vou pôr 30 Tá? E vou dar um ok aqui A gente tem a nossa área de criação aqui O que que eu vou fazer nessa área de criação? Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou achar aqui alguma imagem Que é pra mim tá utilizando aqui na... Nessa... Nessa nossa arte, né? Eu vou pegar uma textura Eu tenho aqui algumas texturas Cadê? Textura aqui Essa texturinha aqui de papel, ó Pode ser Colocar ela aqui Tá? Só arrastar aqui pra cá, ó Peguei, arrastei pra cá Joguei aqui dentro Ela já vai funcionar aqui, tá? Eu vou segurar aqui nessa bordinha E vou diminuir o tamanho dela aqui, ó Beleza? O que acontece? Eu já vou animar ela aqui Então vou abrir aqui, ó Pra abrir as minhas configurações Vou vir em transformar Ou eu posso simplesmente apertar o S Que já vai aparecer aqui A gente vai tá mexendo na escala, tá? Mas eu vou abrir aqui do jeito normal Pra vocês verem Todos os parâmetros que a gente tem aqui A gente tem ponto de coragem Posição Posição você já entende Que a gente pode mexer na posição do objeto Repare se eu mexer aqui Ele tá mexendo na posição Escala Que a gente pode aumentar E diminuir o tamanho E é isso que eu quero fazer aqui No início ele vai tá com o tamanho Lá no final Ele vai aumentar esse tamanho Então, ou seja É... O After Effects funciona assim, pessoal Calma aí Ele funciona como frames, tá? Lá seleciona o frame Assistente de quadro-chave Atenuação simples Então, tudo que você precisa fazer De animação Você vai utilizar frames A não ser que você utilize plugins Tá? Então, olha só Eu sinalizei aqui pra ele Que eu quero que no começo Ele comece assim E depois ele vai aumentando Olha só Se eu quero que ele aumenta mais rápido Eu posso aumentar aqui, ó Posso... E ele vai aumentando mais rápido Tá vendo? Mas é assim mesmo Eu vou pegar aqui, ó Ferramenta de retângulo E aqui eu vou escolher o preenchimento Vou escolher alguma cor aqui Vou escolher uma cor laranja E vou colocar esse preenchimento Mais ou menos aqui, ó Tá vendo? Beleza? Agora, beleza O que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui Vou pegar essa ferramenta aqui de caneta E vou pegar uma outra cor Vou pegar, deixa eu ver Um laranja mais claro E aqui, pessoal Com a caneta funciona assim, ó Você clica Clica e puxa pra baixo, ó Tá vendo? Puxei pra cima Puxei pra baixo E acontece isso aqui, ó Olha só A caneta é só você abrir ela Tem gente que desiste Eu mesmo no começo de tudo Quando eu tava aprendendo Eu desistia antes mesmo De eu tentar, cara Eu vi o pessoal utilizando essa caneta Eu falei Não, não consigo E aí eu ia lá e já desistia, tá? Mas não é tão complicado assim Colocar aqui Uma cor próxima Dessa Dessa ali, tá? E aqui, beleza Eu acho que esse cenário aqui já tá legal Né? O que que eu posso fazer? Eu posso pegar essa Esse aqui E vir aqui, ó Em efeitos e predefinições E colocar aqui degradê Colocar degradê aqui Puxar pra cá E vou escolher esse degradê Dessa cor aqui, ó Só que Pra aquela outra cor Que aqui tava, né? Colocar aqui E aqui vai ficar mais claro um pouco Tá? E degradê radial Quero degradê radial aqui Eu vou inverter isso aqui Vou colocar aqui Mais amarelo E aqui mais claro Tá? Ok Beleza Eu vou Vou pegar isso aqui Vou vir pro lado direito do mouse Vou vir em modo de mesclagem E vou colocar sobreposição Não Não fica legal Tela Não fica legal Luz sólida Ó, luz sólida eu já curti Vou deixar como luz sólida, tá? Ok O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem do iPhone E ok Essa imagem do iPhone Eu quero que É... Deixa eu ver Ela pode vir do lado aqui Pode vir daqui de lado E entrar aqui Então o que que eu vou fazer? Vou abrir as opções aqui De animação desse iPhone E vou vir em posição Que a gente vai mexer na posição Então vou clicar no reloginho Onde é a posição 1 A posição que eu quero que o celular já esteja Se o celular já tá aqui E eu cliquei no reloginho Eu tô mostrando pro programa Que eu quero que o celular esteja aqui mesmo Beleza Como essa marcaçãozinha Esse frame aqui É onde eu quero que o celular esteja Eu vou arrastar pra frente Por quê? Porque no começo da animação Eu não quero que o celular esteja aqui Eu quero que ele esteja Nessa posição Só mais aqui pra frente Então beleza E agora Repare que não tem nenhum frame aqui Se eu mexer aqui Já vai me dar um novo frame Porque eu sinalizei pro programa Que eu mexi Fiz alguma configuração ali Eu posso mexer aqui Na numeração Olha só Ou eu posso simplesmente Arrastar pra cá Se eu arrastar pra cá Beleza Eu vou vir aqui Selecionar os dois Clico com o lado direito do mouse Vim em assistente de quadro chave E atenuação simples Olha só Tá vendo? Ó O nosso fundo Tá vindo avançando Tá? Beleza? O que eu posso fazer? Posso selecionar os dois E clicar aqui Em editor gráfico Selecionar aqui Calma aí Vou puxar mais pra cá Calma aí pessoal Rapidinho Então pessoal Voltando Colocar uma atenuação simples aqui Só que reparem Eu vou Selecionar os dois aqui E vou vir aqui Editar gráfico É Não tá aqui da maneira Que eu quero Então o que eu vou fazer? Eu não quero mexer nessa propriedade aqui Muitos Passam por esse probleminha aqui Porque chega aqui Vê em outros vídeos Que não tá dessa forma E aí se depara com esse problema Mas o que acontece? Você clica aqui Vem aqui ó E clica em editar gráfico de velocidade Tá? Beleza? E agora eu vou selecionar aqui E vou puxar esse aqui mais pra cá E esse aqui vou puxar mais pra cá Olha só E a gente tem uma suavização ali ó O que a gente pode fazer? A gente pode Vou selecionar aqui Isso aqui dá pra você brincar tá pessoal? Com a animação Deixa eu ver Não Acho que do outro jeito tava melhor Vamos ver Puxar mais pra cá um pouquinho E ok Pra mim tá bacana Então a gente já tem A animação da entrada do celular aqui ó Bom pessoal Agora que a gente já criou A animação de entrada Olha só Eu vou criar uma animação de escala Então eu vou clicar aqui nesse reloginho Vou colocar um pouquinho mais pra frente E vou aumentar o tamanho da escala E um pouquinho mais pra frente Eu posso copiar esse frame aqui ó Ctrl C E dou um Ctrl V Coloco uma atenuação simples Beleza? Vamos ver Ele chega E dá uma piscadinha ali né Ou uma aumentada Posso puxar esse mais pra cá Pra suavizar mais ainda Deixar aqui mais próximo também Ok O que que eu quero fazer? Eu quero que isso aqui fique repetindo Então Eu posso copiar isso aqui Todo Posso copiar né Selecionar e copiar Ou eu posso vir aqui ó E colocar uma expressão Mas a gente vai copiar mesmo Porque em alguns Eu vou aumentar o tamanho dele Tá Esse aqui Deixa eu ver Três Isso Aumentar mais um pouquinho ó Pra não ficar muito padrão A animação Deixa eu ver Ctrl Z Ctrl Z Vamos deixar no loop mesmo Então o que acontece? Pra mim deixar isso no loop Significa repetindo Eu posso segurar o alt E clicar nesse reloginho E adicionar uma expressão Eu dizer pro programa aqui Que eu quero Que Que fique repetindo isso aqui Então o que acontece? Colocar aqui a expressão Loop Alt Fecha o parênteses Abre o parênteses E fecha o parênteses E aí ele vai ficar me repetindo Ali essa animação ó Beleza? Posso colocar um pouquinho mais pra cá ó Ok Aqui tá bacana O celular chega ali E agora eu vou colocar o texto Tá Aliás Aqui embaixo Eu vou colocar um arraste pra cima Arraste Vou dar um Ctrl D Pra duplicar esse texto E vou colocar aqui Pra cima E esse Eu vou tirar Vou tirar esse preenchimento Vou clicar aqui E já me dá ali Só o traçado Tá? Arraste pra cima Exatamente isso que eu quero Eu posso deixar assim ó Pra não ficar Muito padrão Né? Posso deixar ele aparecendo Já de começo mesmo E aqui Eu vou clicar E vou animar o que? É opacidade Tá? Opacidade Eu vou deixar ela Em 100% Aqui pra frente E mais um pouco atrás Ele vai estar em 0% Olha só Então a gente tem essa animação Aqui dele Aparecendo Atenuação simples também Deixa eu ver aqui Isso É O arraste pra cima Eu vou colocar uma animação De escala Tá? Só o que acontece Eu vou aumentar aqui Um pouco o zoom Segurar Eu seguro a barra Do teclado E aparece essa mãozinha E aqui eu posso Aumentar o zoom E puxar mais pra cá Reparem Que o ponto de ancoragem Tá aqui ó Então se eu criar Uma animação de escala Ele vai aumentar Ele vai puxar daqui ó O que que acontece Eu posso mexer Nesse ponto de ancoragem Pegar essa ferramenta aqui ó E mexer no ponto de ancoragem Eu posso deixar ele aqui em cima Fazendo com que A escala Venha dali ó Tá vendo? E é isso que eu vou fazer Eu vou colocar aqui em 100% E aqui atrás Essa escala vai estar em 0% Vou colocar a Atenuação simples também Eu posso animar isso aqui também pessoal Assim como eu criei a animação lá do Ó Tá vendo? Olha só Posso puxar eles mais pra cá Pra quê? Pra não ficar tão Rápida né A animação ó Beleza? Vou diminuir aqui Vou diminuir aqui Arrasto pra cima E aí Eu posso colocar aqui Vou pôr mais pra cá ó Posso pegar um arquivo aqui ó Eu acho que vai ter aqui também nesse site No Grátis PNG É Arrasto pra cima Posso colocar a seta pra cima Vamos ver Não tem né Colocar arrasto pra cima No Google vai ter Arrasto pra cima PNG O computador tá meio lento hoje né Mas Fazer o que? Posso colocar essa mãozinha aqui ó Essa aqui é maneira E é lá no site Grátis PNG mesmo Deslize o dedo né O nome Vou baixar ele aqui Cadê? Tá demorando um pouco Mas Dá uma pausa aqui Calma aí Ah não Vai Agora acho que vai né Ok E aqui eu vou colocar aqui né Segurar aqui no cantinho Segura o shift Ok O que que eu posso fazer? É Posso Deixa eu ver Dá pra gente utilizar alguma coisa aqui Aliás Eu vim aqui ó Gerar Preenchimento Tá? Pra você colocar uma cor padrão Então Vim aqui em gerar Ó Gerar E preenchimento Beleza? Só pra colocar uma cor padrão ali mesmo Tirar da cor preta Arrasto pra cima E aí Eu quero criar uma animação Eu vou criar uma animação Dessa mãozinha também Aparecendo na escala Tá? Ela vai aparecer na escala Eu vou mudar o ponto de acuragem dela Aqui pra baixo E aí O que acontece? Aqui ela já vai tá Ter aparecido Só que antes ela vai tá Em zero Também Vou colocar aqui Atenuação Selecionar os dois frames Atenuação simples Que é pra suavizar Essa animação Ó Beleza? E depois que ela chegar aqui Eu vou criar uma outra animação Que é de posição Tá? Então posição 1 E a posição 2 Ela vai subir Ó Subir lá pra cima E ela vai ficar Subindo e voltando mesmo Tá? Copiar isso aqui Atenuação também Vou colocar uma atenuaçãozinha aqui Tá? Posso mexer Calma aí Posso mexer no primeiro Opa Mexer aqui nesse E esse Vamos ver se fica Legal assim Olha só Beleza Vou puxar mais pra cá Deixar separado Ok E aí a gente faz a mesma coisa Vai em posição Segura o alt Clicando no reloginho Coloca a expressão Loop Out Abre parênteses Fecha parênteses E ele vai ficar repetindo também Só que tá repetindo muito rápido Eu posso Deixar mais distante Tá vendo? Posso deixar mais pra cá também Ok Então a gente já tem ali O arraste pra cima Ó Só o que acontece A animação do celular É Por mera coincidência Ficou igualzinho A animação do Do arraste pra cima E eu não quero isso Tá? Eu quero que fique É Separado Tá? Não Não quero que fique Igualzinho não Então Eu vou puxar mais pra cá Isso aqui Ok? E aí pessoal Eu posso fazer Uma coisinha Que também Ia ficar legal Que é Aliás Vamos colocar os outros textos Aqui Vamos colocar aqui O título Né? Esse aqui é o iPhone É o 8 Plus 8 Plus É Descrição Vamos colocar aqui Pra gente pegar É Especificação no caso Né? Especificações Então Vamos Vou colocar aqui É iPhone 8 Plus Que é o título Principal iPhone 8 Plus Aqui A gente já vai colocar Já vai tirar o traçado Ó E ele vai voltar Pra cor Vai Vai nos dar a cor Ali do Do texto A cor desse texto Eu quero ela preta Tá? Cor preta E eu vou criar aqui Um retângulo Aqui embaixo Do nome iPhone Branco Tá? Pra destacar bem Ó Só que eu quero ele branco Preenchimento branco Por E isso Aqui iPhone 8 Plus Exatamente Deixa eu ver se dá pra fazer aqui Um Um Efeito bem legal Eu posso Animar Esse Isso Vou animar aqui Ó Criar aqui O tamanho 1 Onde eu quero que já O tamanho já esteja E depois eu vou diminuir Isso aqui Ó Colocar aqui 0 Vai tá em 0% E ele vai Aumentar o tamanho Ó Mais rápido Né? Criar um Um efeito Também aqui Né? Custa nada Quando ele tiver quase aparecendo Aí aparece o nome iPhone 8 Plus Com efeito de opacidade Então opacidade 100% Vai tá aqui Mais pra trás A opacidade vai tá em Em 0% Atenuação simples também Posso colocar mais pra cá Vamos ver 8 Plus E Aqui é o título principal Né? Que tem que aparecer mais rápido Né? Tá demorando muito pra aparecer Primeiro tá aparecendo O iPhone E aí Demora E aí Então Assim Isso Assim que o celular chega Já chega ali iPhone 8 Plus Ah Beleza Lembrando que dava pra gente Animar ali É Letra por letra Com plugin Tá? Só que a gente não vai fazer A gente vai fazer com Ferramentas nativas Aí do Do programa Pra que todo mundo Consiga fazer O que que acontece? Eu posso animar Essas formas aqui Que eu coloquei Ó Posso fazer animação Nelas também Deixa eu ver aqui É Posição Eu posso Vim aqui Ó Deixa eu ver Transformar Posição Colocar aqui Em posição 1 Só que antes disso Ele vai vir aqui De baixo Atenuação também Pra deixar tudo Suavizado E Essa Essa aqui A mesma coisa Eu posso Animar Essa forma aqui Ó Posso colocar ela aqui Em caminho 1 E mais pra cá Calma aí Calma aí Aliás Eu vou animar aqui A posição Colocar ela aqui Vou puxar ela pra baixo Vamos ver Só que aqui ela vai tá mais Isso Reparem que tá aparecendo aqui Já a pontinha do E não é pra aparecer Agora E o arrasto pra cima Opa O microfone caiu aqui O arrasto pra cima Ele vai aparecer Depois Que o Que o segundo ali Elemento Que o segundo elemento Ele chegar Beleza iPhone 8 Plus A gente pode colocar O valor dele aqui Né Posso vir aqui ó Ferramenta Elipse Colocar Preenchimento dele aqui Preto E vou Criar ele aqui ó Colocar aqui Mais ou menos E aqui Nesse 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 Elipse aqui Pessoal O que acontece Eu posso Deixa eu ver aqui Adicionar Aparar caminhos Vamos ver aqui Um efeito aqui Se fica legal Isso ó O que acontece Eu vou Animar ele Vou criar Ó Vim adicionar Aqui E vou Colocar Um aparar caminhos Vou Clicar aqui ó Em início E aqui mais pra frente Vou colocar em 100% Só que Vai ser ao inverso Né Ó O celular vai chegar Vai chegar ali E depois que chega Logo em seguida Chega o celular Já chega o preço Então vai ser assim Aqui vai estar em 100% E aqui pra frente Vai estar em 0% Que ele vai ter Ali Meio que carregada A barrinha Do valor Posso duplicar Calma aí Que eu Apertei Ctrl S É Projeto Celular Deixa eu ver Quanto tempo Já está a aula Nós já está Em 30 minutos Mas está De boa Está fluindo a aula Ó Criei a animação Ali ó Eu vou duplicar Isso aqui Duplicar E vou colocar Esse de outra cor Pode ser a cor roxa Porque roxo Também vai combinar Com esse Ó Tá vendo Ó Tá vendo E aí Eu quero outro Aqui por trás Só que maior Colocar aqui Mais ou menos Não estou conseguindo Aumentar o tamanho Era só eu ir Pela escala Que consegui Aumentar Mas de boa Já estamos aqui E aqui Vou deixar branco Olha só E aqui Seria o valor O valor Que seria Quanto que é Um iPhone Um iPhone 8 Plus Ele está O mais barato Aqui ó Tá 3.149 Vamos pôr um valor De oferta Como se fosse 2.999 2.199 Cadê o texto O texto não está aparecendo Porque está por trás Das camadas Ali ó Então Posso colocar aqui Em cima 2 Em cima Eu posso colocar Um Deixa eu ver Ctrl T R S E mais E vou dar um Ctrl D Para duplicar Esse texto Vou colocar aqui ó Em até 12x Ok? Agora Eu vou pegar Vou colocar mais Para cá Depois que Ele preenche Todo ali ó Aí já pode chegar Um por um Primeiro vai chegar O RS Depois o preço E depois Até Ok Primeiro o RS Vai chegar Em forma de escala Colocar aqui Puxar ele mais para cá Aqui Escala 1 E depois Só que O ponto de acoragem Dele Eu quero que ele Venha daqui de cima E a escala Vai estar em 0% E depois Vai ir para 100% Né? Olha só Tá vendo? RS O 2199 A gente pode animar Aqui Posição Ele vindo daqui Ó Então Pode vir daqui Atenuação simples Também Posso mexer aqui Posso mexer aqui Na animação Né? Deixa mais para cá E o em até 12 vezes A gente pode colocar Um efeito de opacidade 100% Um pouquinho mais para trás Ele vai estar em 0% Seleciono todo Atenuação também Beleza? Beleza? Calma aí Celular chega O preço Eu acho que ele está chegando muito rápido ainda Então Eu vou colocar mais para cá Um pouquinho Chegou o celular Chegou o celular Chegou a rastro para cima E tal Ok Esse nome ali iPhone 8 Plus Eu posso duplicar ele E colocar aqui de fundo Mexer na posição No O tamanho do T seria 100 150 Pode ser E Vou colocar ele aonde? Vou colocar ele mais para cá Olha só O que eu vou fazer? Posso colocar mais uns aqui Posso deixar como Traçado só Traçado Preto Escolher aqui o do traçado Duplico Coloco mais para cá E assim Vou seguindo Posso duplicar aqui Seleciono os três Dupliquei Coloco aqui em cima Coloco mais para baixo Tá meio torto Vou colocar mais ou menos aqui Nossa não Vai ficar horrível Porque Eu fiz meio torto E aí Em vez de eu corrigir Não corrigir Tá piorando a situação Então vamos fazer certinho Então vamos fazer certinho Para fazer certinho Basta você Clicou Clica Segura o shift E desce ele Que ele vai descer Retinho Tá E aí não vai ter nenhum perigo De ficar torto De ficar torto Então vamos fazer certo aqui E para vocês aprenderem Certo também Que professor é esse Coloco aqui em cima Clicou Clicou Segura o shift Desceu ali Ctrl D Clicou Segura o shift Desceu Posso selecionar tudo Aqui ó E vir aqui em pré-compor Tá Para ficar tudo Na iPhone 8 Nessa pré-composição Eu posso Animar ela Deixar a opacidade Em 0% Mais para frente Deixa eu ativar o reloginho Mais para frente Vai estar em 100% Depois ela diminui Um pouco Depois ela vai para 100% De novo E assim Ela vai O vídeo todo Tá Colocar aqui Loop Out Fecha Abre parênteses Fecha parênteses Só que ele está piscando Não era a intenção Ele piscar né Mas eu achei Que ficou bom também Beleza Então aí estaria Uma Uma animação né Para o Histório do Instagram Que poderia gerar Vendas Aí ó Tá ok Se você gostou Desse vídeo Quer mais vídeo Sobre After Effects Deixe o seu comentário Aí tá Que eu posso Estar fazendo Beleza E o link Do meu curso Vai estar na descrição Do vídeo Ele está 199 Mas eu decidi Aqui ao longo Do vídeo Fazer um cupom Especial E deixar ele Mais barato Ainda Então o link Do cupom Vai estar No Vai estar Fixado No comentário No vídeo Tá Ok Então vou salvar Ele aqui ó Composição E adicionar A fila Do Medi-Encoder Muita gente Pergunta Como salvar O vídeo Simples Eu não salvo Pelo After Effects Salvo pelo Medi-Encoder Porque é um programa Pessoal Que é só de fazer Renderização Tá Que deixa o arquivo Mais leve E fica Uma qualidade Muito bacana Não fica aquele arquivo Muito pesado Igual do Do After Effects Tá Lembrando Para o seu Medi-Encoder Pegar Ele precisa ser Do mesmo Do mesmo A versão Que o seu After Effects Senão ele não vai funcionar Beleza Vou dar uma pausa Aqui até ele abrir Ah pessoal Só um detalhe Eu esqueci de adicionar Uma música Então eu vou colocar Aqui ó É Deixa eu ver Pode ser Eu vou pesquisar Aqui ó Autoral Porque eu Tenho umas músicas Aqui sem direitos Né Sem direitos Autoral Vou pesquisar Aqui O PC Tá meio lento Hoje mesmo Ó Vou pegar Essa música Eletrônica Aqui ó Tá fazendo Muito sucesso Agora Vários clientes Tavam pedindo Em vídeo Ela E vou colocar Aqui É só Colocar Aqui ó Beleza Agora eu vou adicionar Aqui Agora sim Eu adiciono A fila do Magic Coder Lembrando que ele já Tinha aberto Aqui Né Vou clicar Aqui ó Em corresponder A taxa De bits Clicar Pra abrir Aqui o arquivo Cliquei em cima Desse nome Aqui Então aqui Beleza Tá no tamanho Certo que eu quero Isso mesmo Escolhi o local De salvar Aqui Vou salvar Na pasta Vídeos Aqui ó Vídeo Do tutorial Vou dar um play E ele já vai renderizar Tá Então O resultado Já vai ter aparecido Logo no começo Do vídeo Né E basicamente É isso Se você gostou Eu te ajudei De alguma forma Se inscreve No canal Deixe o seu like Não seja ingrato Muitos vídeos Aqui no canal Tá batendo Tipo assim 20 mil Visualização E mil Gostei Mil curtidas Aí complica Né Então basicamente É isso Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.